Marca passo, meu plano de saúde cobre? Compare seguros. Compare, contrate e economize. O marcapasso cardíaco artificial é um pequeno aparelho que controla, por meio de impulsos elétricos, a atividade do músculo cardíaco. Esse dispositivo é colocado cirurgicamente junto ao coração ou abaixo da mama que serve para regular as batidas do coração, entretanto, é comum que a cirurgia de implante desse aparelho seja de caráter emergencial. Neste caso, quando o plano de saúde cobre o marcapasso e garante esse tipo de atendimento, o beneficiário fica muito mais seguro em situações inesperadas. É importante salientar que todos os tipos de cirurgias cobertas em planos privados precisam estar previstas pela segmentação assistencial hospitalar. Além disso, o implante do marcapasso cardíaco pode ser provisório ou definitivo, mas durante todo esse processo o plano de saúde também oferece outros tipos de coberturas essenciais para o tratamento do paciente, como o acompanhamento médico antes e depois da cirurgia e, quando houver necessidade, cobre o procedimento de retirada do aparelho. Nos próximos tópicos explicaremos em quais situações o plano de saúde cobre o marcapasso e quando esse procedimento não é oferecido pela operadora. Confira também o que é segmentação assistencial e qual é a importância de escolher bem a cobertura do seu convênio médico, acompanhe. Saiba quando o plano de saúde cobre o marcapasso. Por se tratar de um procedimento cirúrgico, o implante do marcapasso somente é coberto em planos de saúde que possuem segmentação hospitalar, com ou sem obstetrícia. Isso significa que caso o beneficiário tenha um plano de saúde apenas ambulatorial, o mesmo não possui obrigatoriedade de cobrir o implante. Para que você consiga compreender melhor sobre quando o plano de saúde cobre o marcapasso, é fundamental conhecer os tipos de segmentação assistencial disponíveis para contratação em planos privados. Conforme explica a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a segmentação do plano de saúde é justamente a composição das coberturas descritas, isto é, o plano de saúde pode oferecer atendimento, ambulatorial, hospitalar sem obstetrícia, hospitalar com obstetrícia, exclusivamente odontológico, e referência, ambulatorial mais odontológico, ambulatorial mais hospitalar sem obstetrícia. Buscador de planos de saúde. Acesse nosso buscador e em apenas 2 minutos você encontra as principais opções de planos para você. Ambulatorial mais hospitalar com obstetrícia, hospitalar com obstetrícia mais odontológico, hospitalar sem obstetrícia mais odontológico, ambulatorial mais hospitalar sem obstetrícia mais odontológico, ambulatorial mais hospitalar com obstetrícia mais odontológico. Por que somente a cobertura hospitalar oferece cobertura para marcapasso? Esse tipo de segmentação assistencial garante prestação de serviços em regime de internação hospitalar, isto é, é o único que realiza procedimentos cirúrgicos, e pode ou não oferecer atenção ao parto, obstetrícia. Qual é o melhor tipo de segmentação assistencial? Apesar de ser uma dúvida comum, não há uma resposta exata para esse questionamento, pois a segmentação assistencial ideal para cada tipo de consumidor irá depender das necessidades de cada indivíduo. É claro que um plano ambulatorial mais hospitalar com obstetrícia, por exemplo, oferece mais segurança ao beneficiário pois garante um amplo atendimento, com cobertura para diversos procedimentos e especialidades médicas. Contudo, quando o plano de saúde cobre marcapasso, isso significa que o cliente optou pela segmentação assistencial hospitalar, que é uma garantia para situações emergenciais e de alta complexidade, como as cirurgias e transplante de órgãos. Por outro lado, os consumidores que escolhem um plano de saúde apenas ambulatorial, podem contar com coberturas mais básicas, porém essenciais. Essa modalidade garante a realização de consultas e exames de rotina, que são fundamentais para a prevenção de doenças e lesões. Os convênios médicos em geral são importantes para um bom tratamento de problemas cardíacos, que muitas vezes surgem no paciente de maneira inesperada. Felizmente, o brasileiro também pode contar com o atendimento do Sistema Único de Saúde, SUS, que proporciona acompanhamento médico gratuitamente. No entanto, a rede pública de saúde brasileira ainda enfrenta muitas dificuldades causadas pela falta de investimento no setor e por isso, não consegue oferecer um atendimento tão qualificado quanto os hospitais e clínicas privadas, que por sua vez, não apresentam problemas como longas filas de espera e falta de leitos. Todos esses fatos fazem com que a busca pelo plano de saúde que cobre o marcapasso seja ainda maior, pois a garantia que ele proporciona ao consumidor é um grande custo-benefício. Atualmente, há diversas opções de planos acessíveis no mercado, que podem ser contratados tanto por pessoas físicas como jurídicas. Quando o plano de saúde que cobre o marcapasso é indicado? De acordo com o H-COR, Hospital do Coração, o implante do marcapasso é muito importante em alguns casos de pacientes com problemas cardíacos, pois esse dispositivo é capaz de monitorar o ritmo cardíaco e estimular o órgão, impedindo que a frequência cardíaca se reduza abaixo dos limites necessários. Quer fazer uma comparação de planos? Peça para um consultor elaborar um comparativo de rede, preços e benefícios para você. Atualmente, existem diversos modelos de marcapassos, que podem ser utilizados para diferentes tipos de casos clínicos. Quando o plano de saúde cobre marcapasso, o implante deste dispositivo é realizado sob o efeito de anestesia, sedação endovenosa, para que o procedimento cirúrgico seja totalmente indolor. Além disso, durante a cirurgia são implantados eletrodos especiais no coração do paciente, que chegam até o marcapasso pelas veias. Em uma matéria disponível no site do H-COR, é explicado que os eletrodos são posicionados em locais pré-definidos e guiados pelo equipamento de raio-x. Após o procedimento cirúrgico ser realizado e obter sucesso no implante do dispositivo, o plano de saúde que cobre marcapasso, quando prever cobertura ambulatorial, deve garantir as avaliações frequentes com o médico especialista. Normalmente, após a fase aguda, as consultas de acompanhamento são realizadas semestralmente. Está pensando em contratar um plano de saúde que cobre marcapasso? Então não perca essa oportunidade, solicite agora mesmo uma cotação de preços online e receba até 30% de desconto na primeira mensalidade do convênio médico. Para receber atendimento imediato, envie uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp pelo número 11-973-74-8801 ou ligue para nossa central de atendimento 0800-660-5454 e receba as melhores ofertas de plano de saúde que cobre marcapasso. Compare, contrate e economize. Economize para sempre em seguros e planos de saúde. Aqui na Compare, nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde, quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? É só falar com um de nossos especialistas, veja mais informações na descrição do vídeo.